Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como colocar senha no seu Huawei Nova 11 Primeiro você vai entrar no ícone configurar, vai descer para baixo até a opção D, biometria e senha Senha da tela de bloqueio, aqui vai pedir uma senha de 6 dígitos, você pode clicar em alterar tipo de senha Escolha uma senha de 4 dígitos ou outro tipo de senha que tem ali outros tipos Coloca a senha que você quer, repete a sua senha e clica aqui no botão azul Prontinho rapaziada, clicamos aqui cancelar, podemos sair daqui e agora já temos uma senha na tela de bloqueio Esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo